JVV O moral de Viana Só lançando as melhores Vem cá pra me dar Brata sem se emocionar Movimentar devagar Pra tu não se machucar Vou rodando tudo, tudo Vou rodando Pra ela me ver que ela já veio de pena aberta Vem cá pra me dar Brata sem se emocionar Movimentar devagar Pra tu não se machucar Vou rodando tudo, tudo Vou rodando Pra ela me ver que ela já veio de pena aberta Vem cá pra me dar Brata sem se emocionar Movimentar devagar Pra tu não se machucar Vou rodando tudo, tudo Vou rodando Pra ela me ver que ela já veio de pena aberta Só lavando tudo Só lavando tudo Vai, você não é sua filha da puta, com dinheiro e tua filha falou Que ela é coisa de barra, você tá buscando e não dá mais balu Então tem seis centímetros, vai, com dinheiro de futebol Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai